Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. Eu sou o professor Valene Santos, da VSP Santos, em parceria com a Feste Idiomas. Então, pessoal, estou passando aqui, porque como vocês estão vendo aí na capa do vídeo, que essa pandemia veio mudar tudo. E há muito tempo eu já vinha falando para vocês, que o estudo tinha mudado, o jeito de estudar mudou, e que agora a gente pode estudar em casa. E muita gente ficava se perguntando, será que funciona? Será que dá certo? Eu ainda prefiro estudar em escolas presenciais. E agora, com essa pandemia, olha só o que acontece. Um vírus veio mostrar para você o quanto você pode aprender na sua casa, na segurança da sua casa, no conforto do seu lar. Vai perder a chance de aprender em menos tempo, de aprender mais rápido, de aprender fácil, de aprender com a metodologia que realmente te ensina. de ter uma economia, de ter uma economia de não ter que se rematricular a cada módulo. Não. Você faz a economia substancial, de pagar apenas uma vez. Ou pagar várias vezes por um preço bem menor. E aí a galera diz, mas professor, como é que você consegue fazer esse preço, se é tão mais caro? Estudei cinco anos e era muito caro, e saí de lá e não sabia de nada. Então, gente, a gente não precisa pagar o espaço. A gente não paga o aluguel do espaço. A gente paga o tanto que a franquia necessita para ser pago, mas você não precisa pagar. A moça da limpeza, você não precisa pagar. Professores, você não precisa pagar. A equipe pedagógica, você não precisa pagar. Toda a manutenção do espaço físico. Por quê? Porque isso tudo já é oferecido pela franqueadora dentro do espaço. Ou melhor, do multiverso da internet. Porque é um multiverso. É um monte de universos maravilhosos. E agora, com essa pandemia, com esse surto, onde todo mundo vai ficar preso em casa, você não pode perder seu tempo. Você não pode ficar o tempo inteiro apenas assistindo TV. Aliás, o ideal é que não fique só assistindo TV, porque está deixando todo mundo amedrontado. O ideal é que você use esse tempo para se proteger, proteger a sua família e aprender. Então, venha aprender conosco. Venha aprender com a metodologia que vai te ensinar. Que está preocupado em fazer você aprender de verdade. A galera da Feste de Idiomas, pensando em como se aprende melhor, foi buscar nos Estados Unidos, nas faculdades, que são referência no aprendizado de línguas. O método que vai te fazer aprender. Você que tem um estilo de aprendizagem visual. Você que tem uma aprendizagem sinestésica. Ou você que é auditivo. Será contemplado nesse curso. E visando você aprender a conversar. E se comunicar o mais próximo possível de um nativo. Porque você vai entender. E vai falar mais próximo de um nativo. Não é igual a esses outros cursos. Que o cara vai e diz assim. Ah, você vai falar 80%. Vai entender 80%. Então, você não vai falar. Ele só quer o teu dinheiro. Você vai falar aqui conosco. Agora, o mais próximo possível do nativo. Porque isso é possível. Basta ter a metodologia correta. E aqui a gente tem. E já que você vai ter que ficar na tua casa. Por que não aproveitar? Por que não aprender melhor? De uma forma que você não vai ter que ir até uma escola. E depois de fazer todo esse tipo de viagem. Até acabar o curso. Que duram anos. Você ainda vai voltar e não vai saber falar inglês. Por que não se aprimora dentro da sua casa? Podendo ver nas aulas quantas vezes quiser. Retornando ao assunto. Porque na escola, se tu perdes o assunto. Já era. Então, aqui não. Você vai voltar e vai ver as aulas quantas vezes vocês quiserem. Aqui, você pode treinar o teu inglês. Quantas vezes você quiser. Porque a gente está focado nisso. Em fazer você compreender e falar o inglês. Durante todo o curso, você também vai ter o apoio e o acompanhamento pedagógico de uma equipe que sabe o que está fazendo. É só você seguir o método. É só você seguir o método. Então é isso, gente. A gente, a pandemia está mudando mesmo. O jeito das pessoas aprenderem. O jeito das pessoas fazerem com que um conhecimento seja adquirido. A gente já vem trabalhando com isso há anos. Para você fazer todo o seu tipo de aprendizagem em casa por intermédio da internet. Que todos vocês sabem. É um meio de comunicação incrível, extraordinário, magnífico, fantástico. Que veio modificar, ajudar e melhorar. Mas, para que você não tenha que ficar procurando vídeo por vídeo, estudando sozinho, fazendo isso. A gente fez um curso. E você só tem que seguir o passo a passo. E, com certeza, você vai adquirir a tua fluência. Já sabe alguma coisa? Ótimo, melhor ainda. Vai aperfeiçoar, vai ficar melhor. No simulador de intercâmbio. No imersão americana. Que são cursos maravilhosos. E vai chegar no teu inglês definitivo. Agora, se você está começando do zero. O simulador de intercâmbio vai fazer você explodir no inglês. Conhecimento que você jamais pensou conseguir. Então não demora não. Acessa o link na descrição do vídeo. Que eu vou deixar aí, para você se cadastrar, conhecer o curso. E você tem sete dias de garantia. Faz as aulas. Veja se você gosta. Se não gostar, você tem um reembolso. O teu dinheiro é devolvido. Se inscreve no canal. A gente vai estar voltando aqui. E lembra, não deixa que a pandemia ou qualquer outra coisa. Impeça o nosso desenvolvimento. O nosso crescimento. O nosso desenvolvimento. Como pessoa. O nosso desenvolvimento. Como indivíduo. E como uma raça. Não é possível. Que uma coisa dessa. Possa impedir. O crescimento de uma raça tão inteligente. Como a raça humana. Seja inteligente. Use o seu cérebro. De maneira correta. Estude em casa. Com a Festa Idiomas. Acesse o link. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Acesse também o sininho de notificações. Porque eu, em breve, estarei aqui de volta. Me protegendo. Essa semana, eu ainda tenho que ir à escola. Mas semana que vem, eu vou estar aqui. E vou tentar postar vídeos mais vezes. Meus alunos já estão todos em casa. Seguros. Então, fiquem vocês também seguros. Se protejam. E sejam todos muito bem-vindos. Ao canal VSP Santos. Eu sou o Valene Santos. E em parceria com a Festa Idiomas. Até breve. E em parceria com a Festa Idiomas. E em parceria com a Festa Idiomas. E em parceria com a Festa que...